Música 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 Quando Deus te desenhou, ele tava namorando Quando Deus te desenhou, ele tava namorando Na beira do mar, na beira do mar do amor Na beira do mar, na beira do mar do amor Na beira do mar, na beira do mar Na beira do mar, na beira do mar Você parece um anjo, só que não tem asa Oh meu Deus, quando asa estiver, vacila em casa Você parece um anjo, só que não tem asa Oh meu Deus, quando asa estiver, vacila em casa E ao sair das estrelas, eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar, te mostra a noite E ao chegar, apresento-lhe a doar e o sol E no céu vai ter mais um valor que avisa o teu olhar Eu não sou moleque, ainda não tenho casa Oh meu Deus, se um dia eu tiver visto minhas asas Eu não sou moleque, eu não sou moleque, eu não Ainda não tenho casa Ai 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 ai, oh meu Deus, se um dia eu tiver visto minhas asas E ao sair, pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar, te mostrar onde ir E ao chegar, apresento-lhe a lua e o sol E no céu vai ter mais um farol que avisa o teu olhar Você parece um anjo, só que não tem asa Oh meu Deus, quando asas tiver, vacila em casa Você parece um anjo, só que não tem asa Oh meu Deus, quando asas tiver, vacila em casa E ao sair, traz estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar te voltar um dia E ao chegar, apresento-lhe a lua e o sol E no céu vai ter mais um farol que avisa o teu olhar A lua e a lua e a lua e a lua e a O dia vai ter mais um air Obrigado.